Fala aí, meu povo, como é que tá? Beleza, tudo em ordem. Galera, esse vídeo aqui vocês vão aprender várias formas de usar o verbo fechar em português, ok? É impressionante, porque até mesmo se você é do Brasil, que eu sei que tem gente do Brasil vendo esses vídeos aqui, você vai se impressionar com a quantidade de formas que tem de usar o verbo fechar. E eu falo isso por quê? Porque o brasileiro normalmente não tá fazendo lista de como usar, várias formas de usar o verbo fechar, várias formas de usar o verbo mexer. Não, a gente simplesmente usa no dia a dia e não se dá conta da variedade. Mas pra um estrangeiro que tá aprendendo português, é impactante essas coisas, porque você continua vendo o verbo fechar em outras e outras situações. Mas será que eu aprendi esse verbo? Porque o que eu vi anteriormente não tá batendo, né? Não casa com isso que eu tô lendo aqui, não tem sentido. Então, o que é que significa isso? Como sempre, galera, lembre-se que aí na descrição do vídeo eu deixo um link adicional, ok? Pra que vocês possam ver mais conteúdo, ok? Tem um vídeo, é claro, na minha página, e tem conteúdo extra, material de apoio relacionado com esse vídeo. Começando aqui com fechar o tempo, né? Quando você anda de moto, no meu caso, eu sempre tô andando de moto, e alguém tá comigo e escuta um trovão, né? Nossa, o tempo tá fechando, né? Você tá de moto, né? Você tá de moto, você vai se molhar, porque o tempo tá fechando e parece que vai chover. Eu acho que essa tradução em espanhol seria um pouco estranha, né? Você falar que o tempo está cerrando. Ui, está cerrando o tempo, o tempo está muito cerrado. Eu lembro até que uma vez em Curitiba, morando em Curitiba, aconteceu de passar uma semana, foi inesquecível isso. Foi uma semana sem sol. O tempo tava o quê? No lado, né? Tava o quê? O tempo tava fechado, sempre. Durante o dia inteiro. No dia que saiu o sol, a galera tava emocionada, a galera tava saindo na rua, querendo ver o sol, querendo ver o céu. Você viu como é que tá o céu hoje, não sei o quê e tal. E o céu azul assim, sabe? Maravilha. É muito impactante quando você passa vários dias seguidos com o tempo fechado, ok? Tempo fechado. Nossa, o tempo tá fechando. Você tá de moto, né? Fechar o bico também, né? Você calar a boca. Fecha o bico. Cala a boca, psss. Aí fecha o bico. Fechar o bico, porque o bico é da galinha, né? O bico da galinha. Você fecha o bico. Calado, psss. Por exemplo, na frase. Ei, vê se fecha o bico quando mãe chegar. Se ela descobrir o que a gente fez, estamos ferrados. Ferrados é perdidos, ok? É uma outra expressão aí em português. Você tá ferrado. Nossa, eu tô ferrado, cara. Deu tudo errado. Ferrou tudo. Deu errado, ok? Ferrou. Fechar o cerco também é quando você protege alguma coisa. Você fecha o cerco pra que algo não aconteça. Se alguém tá se aproveitando de você pra conseguir alguma coisa, você pode fechar o cerco pra essas pessoas não conseguirem se aproveitar de você. Então se liga na frase. A gente vai ter que fechar o cerco pra essas coisas não voltarem a acontecer. A gente vai ter que fechar o cerco pra essas coisas não voltarem a acontecer. Fechar o cerco. A conta não fecha. Quando a conta não fecha é quando a história não tá muito coerente, ok? Não tá batendo. Não tá... Não tem sentido. Essa conta não tá fechando. Essa história que você tá contando aí tá muito mal contada. Não sei, eu tô desconfiando de alguma coisa. É claro também que a conta não fecha, essa conta não tá fechando, pode ser também literalmente de uma conta, de um restaurante, de um bar, que não tá fechando. As pessoas consumiram 10 cervejas, mas tá parecendo que consumiram 7 cervejas. E o garçom vê lá 10 garrafas, né? Essa conta não tá fechando. Tá errado, não tá batendo. Rapaz, essa sua história aí tá meio estranha. Essa conta não tá fechando. Fechou também, muito usada em português. Você fechar algo com alguém, você combinar algo com alguém, você falar fechou. Tá tudo certo pra amanhã? Tá tudo certo. Fechou então. Combinado então. Por exemplo, quer dar uma volta na praia com a gente? Tô convidando uma pessoa, né? Quer dar uma volta na praia com a gente? E a pessoa, cara, na hora, fechou. Fechou, combinado. Já falando em combinar, como vocês sabem, eu sempre trago mais conteúdo nesses vídeos. Eu gravei um vídeo também falando várias formas de você falar, planejar algo com alguém, né? Combinar algo com alguém. Como em herpanhol seria para cá em Colômbia, né? Como quadrar algo com alguém. Planejar algo, né? Organizar algo com uma pessoa. São várias formas de você falar isso em português. Então também vou deixar na descrição do vídeo. Também você pode levar uma fechada, né? Qualquer pessoa que dirige, que pilota, você pode levar uma fechada no trânsito. Você tá lá no seu carro, e vem outro carro do lado, e passa na sua frente, você freia com medo, com susto. Nossa, o cara deu uma fechada, né? Ele levei uma fechada desse cara, e esse cara deu uma fechada em mim. Olha só a frase, ontem eu levei uma fechada de um cara que tava numa carreta. Carreta é um caminhão grande, ok? Uma carreta. Pense num susto. Meu coração ficou batendo a mil por hora, por uns três minutos. Só pra você se dar conta desse detalhe aí, que nessa frase você tem, levei uma fechada, né? O cara passou na frente. O cara tava numa carreta, que é um caminhão grande, uma carreta, ok? É um caminhão de um comprimento muito longo, ok? Um comprimento. Pense num susto, que a gente usa muito isso em português, ok? Pense numa fome que eu tô agora, pense num susto que eu levei quando você apareceu. Pense numa vontade de sair de casa agora. Meu coração ficou batendo, né? Batendo a mil por hora, por uns três minutos. Claro, nesse susto que você tem no carro, né? Você tá lá dirigindo, você passa na frente, você pode ficar com tanto susto, né? Que você usa a expressão assim, nossa, eu fechei o pulo, eu fechei o asterisco, eu fechei o asterisco. Por quê? O susto foi muito grande e você, ai caramba, você fechou o pulo. Gravei até um vídeo aí, mais 18, ok? Com vários detalhes sobre essas partes íntimas aí, né? Do corpo. Então, frase. Quando ele me falou que pai tava na UTI, eu fechei o asterisco, né? Eu vou falar aqui pra entender, né? Vamos fechar o pan. Fechar a cara também. Você fecha a cara, você tá sério, né? Essa pessoa tá andando com a cara fechada. Eu posso até estranhar quando eu chego num lugar que eu vejo uma pessoa que tá conversando normal e quando eu entro nesse lugar, essa pessoa fecha a cara. E eu, o que foi que aconteceu, né? Por que essa pessoa tá fechando a cara pra mim? Você sabe por que é que sempre que eu chego, ele fecha a cara? Ou também você pode fechar um acordo com alguém, né? Você fechou um acordo com uma empresa. Você fechou um acordo com um amigo seu pra fazer tal coisa, ok? Fechar um acordo. Essa é a mais simples. Já fechamos o acordo com a empresa. Ou também você pode usar fechar de fechar o ciclo de alguma coisa, né? Você termina algo pra começar outro, né? Você fecha um ciclo. Eu fechei esse ciclo da minha vida, eu tô começando outro ciclo da minha vida. Temos que fechar esse ciclo antes de começar outro relacionamento. Outra expressão com o verbo fechar muito comum em português é fechar com chave de ouro, ok? Quando você fecha, quando você termina algo da melhor forma possível. Você fecha com chave de ouro. Vamos fechar isso aqui com chave de ouro. Acho que pra fechar as férias com chave de ouro, a gente poderia fazer uma viagem num cruzeiro, ok? Num cruzeiro, que é a mesma coisa de em um cruzeiro. A gente poderia fazer uma viagem num cruzeiro. Você viu que eu usei aí férias, né? Pra gente fechar as férias. Mas lembre-se que tem uma diferença entre folga, férias e feriado, ok? Folga, férias e feriado. Eu tava no quarto dedo já aqui. Folga, férias e feriado, ok? Gravei um vídeo sobre isso também. Eu vou deixar na descrição, beleza? Outra forma também de usar fechar é você fechar com alguém, né? Você fecha comigo ou não? Você fecha comigo ou não? Ou seja, você tá comigo ou não? Isso é bem formal em português, ok? É bem formal mesmo. Eu explico essas coisas porque vocês vão escutar em seriados, ok? Em filmes também, em música. Então, por mais que não se use toda hora na rua, no cotidiano assim, que seja mais informal, esse fecha comigo aqui, você vai escutar em outras ocasiões, ok? Mas pra você entender. Fecha aqui com a gente pra resolver isso agora mesmo. Fecha aqui com a gente pra resolver isso agora mesmo. Então, chega aí com a gente. Vem pra aqui com a gente. Fica aqui do lado da gente pra resolver isso aqui agora mesmo. E também você vai ter o regime fechado, né? Que é uma pessoa pode ser condenada, essa pessoa é presa e ela tá cumprindo pena no regime fechado. Tem um regime fechado, aberto, semiaberto, tem suas diferenças. O regime fechado é o mais recluso, né? É um regime fechado. Ele foi condenado e agora tá cumprindo sua pena em regime fechado, ok? Cumprindo, ok? Com o cumprindo sua pena em regime fechado. Você também pode ter o fechamento de uma empresa ou o fechamento de um evento, ok? Que é diferente. Por exemplo, o fechamento de uma empresa é literalmente essa empresa já não existe, ok? Pode ser que faliu ou que fecharam a empresa. Nesse caso aí seria o fechamento mesmo da empresa, né? Já não, eles já não vão continuar trabalhando. Por exemplo, na frase, o fechamento dessa empresa tão grande foi um choque pra todo mundo. Muitas pessoas perderam os empregos. Como eu falei anteriormente, o fechamento de um evento é um término de um evento, né? O fechamento do evento é um encerramento de um evento. Tá terminando o evento. Então eu posso falar, o fechamento do evento foi muito bonito. Ou seja, o encerramento do evento foi muito bonito, foi muito bacana. Falei pra vocês que com certeza tem mais formas de usar fechar em português. Então lembrei aqui do fechamento, o horário de fechamento, né? Da empresa. O horário de expediente é das 7 da manhã às 5 da tarde. Então o horário de fechamento é às 5 da tarde. Você também tem o fechamento do dólar, que é a cotação do dólar, ok? O fechamento do dólar de hoje foi a 5 reais. Ou seja, nesse caso, um dólar custaria 5 reais, o fechamento. E também tem o fechamento do pregão. Fechamento, pregão, o que é isso? Pregão. Na bolsa de valores, quando as pessoas estão negociando, ok? Então o fechamento do pregão de hoje foi a tal hora da tarde. Ou o fechamento do pregão vai mudar o horário. O horário de fechamento do pregão vai mudar o horário. Então fica aí pra vocês outras, ok? E com certeza deve ter mais. E já deixando o extra aqui pra vocês, tem a fechadura da porta, né? Você pode ter uma porta que a fechadura tá com problema. Então você tem que contratar alguém pra trocar a fechadura da porta, né? Quem em espanhol fala tipo, chapa. E que chapa em português é outra coisa. Chapa, a palavra chapa em português tem vários significados dependendo do contexto. Mas aí já é caso, aí já é uma história pra outro vídeo, ok? E já falando de fechar, eu fecho, ela fecha, nós fechamos. Eu lembrei de fecho. O fecho de quê? Fecho pode ser de muitas coisas. Pode ser o fecho da sua calça, o zíper. E você sobe, né? Eu posso falar, ei, o fecho da tua calça tá aberto, né? Você tá ali na rua caminhando, né? Você tá com o fecho aberto, o zíper aberto, né? E alguém fala pra você, ei, cara, esse tempo todo que você tá caminhando aí, tava com o fecho aberto. Ou também você tem o fecho da pulseira. A pulseira, o relógio também, né? A partezinha aqui que é a trava, né? Tem o fecho do brinco, que é onde fecha, né? Assim, tipo, tem o fecho, ah, chegou um passarinho aqui com comida na boca. Ah, ela tá comendo aqui maravilhosamente. Mas tranquilo. E também tem o fecho do sutiã. Somente essa palavra sutiã já é super diferente, né? Sutiã é a roupa íntima da mulher, a parte de cima, ok? Tem fecho que é na frente, tem fecho que é aqui, tem fecho que é atrás. E às vezes é um terror, né? Você tá lá num momento ali íntimo, não sei o que. E você tem que descobrir como é que funciona ali o mecanismo desse fecho, né? Que tem uns fechos que são super difíceis de abrir. Geralmente você tá ali, tá ok, ou não. Coloca a mão, uma mão você pode, né? Mas tem vezes que você tem que apelar com as duas mãos, né? Você fala, nossa, olha que vergonha. E também falando de fecho, eu lembrei de feixe. Que parece, né? Você conversando com alguém, se uma pessoa falar feixe, O feixe de luz você pode entender como feixe, como feixe, como o verbo fechar. Se não, feixe com x, ok? O feixe de luz é a amplitude da luz, ok? Quando você tá numa moto, por exemplo, você pode ter a luz, que a amplitude é assim, mas você acha que é pouco, você não tem muita visibilidade. Então você compra outra luz que tem um feixe muito maior, ok? Um feixe de luz muito maior. Então expande, dá pra ver muito mais. Então é isso aí, galera. Eu tô morrendo de calor aqui, vocês não vão acreditar. Eu gravei esse vídeo todinho aqui, completo, super bacana. E depois eu me dei conta que eu não tava gravando no microfone que eu tenho aqui. E eu, cara, perdi o vídeo, perdi. O áudio não é a mesma coisa. Eu gravando com esse microfone aqui, com a câmera, não tem nada a ver. Eu, nossa senhora, vou ter que gravar outra vez. E aqui estou, terminou outra vez de gravar o vídeo. Isso é impressionante. Menos mal não foi a câmera, né? Que já aconteceu assim, você terminar de gravar um vídeo, e você se dar conta que não tava gravando. Tava no stand-by, né? Ah, caramba, eu queria ver só o áudio. Mas é isso aí, galera. Eu mando um abraço pra vocês. Obrigadão pela paciência de vocês também, né? Vendo o vídeo aqui até o final, aprendendo a dedicação de vocês, né? Eu sei que muitas pessoas não têm a paciência pra ver o vídeo. Talvez que eu não goste do vídeo. Ou simplesmente porque eu queria ver, mas eu não consigo. Eu tô distraído com outras coisas. Então você que chegou aqui até o final, parabéns por isso, por sua dedicação. Pode ter certeza que você vai aprender muito mais, ok? Na descrição do vídeo tem mais conteúdo. Só não aprende quem não quer, ok? Siga as recomendações e você vai aumentar seu nível com certeza, beleza? Grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu!